É feriado estendido, né? Feriado emendado aí, foi quinta-feira. Mas tem muita gente que tá em pleno feriadão. Mas, porém, pra ficar milionário, não tem folga não. E o Fred Silveira, ele que eu acho que já deve ter, inclusive, apostado... Olha lá, ele tá marcando. Ele tá com a pessoa que tá marcando lá. O Fred Silveira tá numa lotérica porque hoje, pessoal, hoje à noite tem sorteio da Loto Fácil da Independência. Fred Silveira agora... Ah, ele mesmo, ó. Tá marcando lá. Homem é bom. Homem é espetacular. Se essa cartela for premiada, esquece. Fred Silveira não tá aqui na segunda-feira, não. Fred Silveira, como é que tá por aí? Esse prêmio, como é que vai ser? Conta tudo, meu irmão. Boa tarde. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde pra você que nos acompanha ao vivo. Pois é, hoje pode ser o seu dia de mudança de vida, quem sabe. A Loto Fácil da Independência, Branquinho, tá movimentando as casas lotéricas de todo o Brasil aqui em Goiás. Não é diferente. Você já viu aí que eu já comecei a marcar o meu jogo aqui. Já comprei um bolão, que eu não sou bobo nem nada. Já tô aproveitando. E vou preencher, ô Branquinho. Eu vou jogar isso aqui, ó. Olha, ainda falta preencher isso aqui, ó. Vou jogar isso aqui tudinho, que eu tô achando que hoje é meu dia, parceiro. Eu vou botar aqui, porque daqui a pouco eu vou preencher aqui. E aí o seguinte, não adianta vir chorar, não. Já comprei meu bolão também, Branquinho, 200 milhões de reais é o prêmio. Luiz, chega aqui comigo. 200 milhões de reais. E o que eu percebi hoje, vindo aqui pra essa lotérica, no setor leste Vila Nova, onde nós estamos, é de que grande parte das loterias em Goiânia estão lotadas. Hoje o movimento aqui foi grande, né, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Branquinho. Boa tarde, Fred. Pois é, hoje o movimento, como vai ser o dia do sorteio, aumentou bastante. Podemos falar que foi mais ou menos 80% aí. Agora é porque tá no horário de almoço, pessoal. Essa é a hora do cara vir, né, que não tem ninguém. Até as 17 tem como, né, a gente fazer a aposta dela. Agora, é isso que eu quero saber. Algumas casas lotéricas fecham hoje, sábado, mais cedo. Nem todas. Existe uma regra pra isso ou a regra é até a hora limite do jogo? Até que horas eu posso jogar? A gente vai ficar aberto aqui até a hora que você pode jogar, que é até as 17. Ah, então o limite de hoje é até as 17, né? Isso, isso aí. Mas tem o caso da lotérica que fecha mais cedo. Tem o caso da lotérica fechando no meio-dia, mas aqui hoje a gente vai até as 17. Quanto que é o jogo da lotofácil, que é o premão de 200 milhões? Dá pra você apostar a partir de 3 reais, que é a aposta simples, né, com 15 dezenas e concorre a 200 milhões. Essa aqui que eu fiz é uma simples, né, essa primeira? Isso, a aposta é com 15 números. Aqui, ó, aqui ó, o volante da lotofácil, ó. Aqui tem como você marcar um jogo, aqui tem como você marcar outro e aqui tem como você marcar outro. Então essa aposta que eu fiz é 3 reais? 3 reais. Agora se eu tivesse marcado tudo, os 3 quadrados aqui, ia sair o quê? 9 reais. Cada aposta é 3, né? Agora como é que eu faço pra aumentar a chance? Existe isso, assim, na hora da sorte? Ah, tem a opção da gente fazer um fechamento, né? Ou a gente pode aumentar os números que a gente joga. Só que aí fica mais caro o jogo, né? Você joga com 16, aumenta sua chance, 17, você pode jogar até com 20 números, que é a aposta máxima dela. Só que... Agora, Luiz, eu fiquei impressionado, porque hoje mesmo, quando eu fui sair da redação, eu comentei com o pessoal, Goiânia é uma das capitais que mais sai prêmio da lotofácil. Pois é, Goiânia tá saindo prêmio demais. Ano passado teve quina que a gente pagou aqui. Já deu um aqui. 14 milhões, inclusive, você veio aqui. 14 milhões que a gente pagou. Naquela época, né? É, aquela época, ano passado, foi em junho, eu acho, né? Saiu 14 milhões aqui. 14 milhões, na quina. Hoje vai ser na lotofácil, 200 milhões, gente. Vai ser meu esse prêmio. Deixa eu conversar aqui, ó, porque eu tava prestando atenção aqui, Luiz, vem comigo aqui. O senhor é um coordenador de bolão de amigo. É, boa tarde a todos vocês. Rapaz, eu como gosto de fazer o jogo, eu sempre faço uns bolões. E aí eu estou terminando de fechar um aqui, que dá trabalho pra caramba. Esperamos que venha ver alguma coisa, né? Agora, quantas pessoas nesse bolão que o senhor tá fazendo, que é do prêmio da lotofácil da independência? Quantas pessoas apostaram? Esse bolão da lotofácil da independência, eu tô aqui com 40, 39... Mas o homem é organizado, ó, tá no caderno. Tem 39 pessoas, tem 39 pessoas aqui do bolão da Mega Sena, correto? Isso. Porém, o da lotofácil, eu estou apenas com 28 pessoas. O senhor já ganhou alguma coisa? É difícil falar, mas já. Não, o senhor já ganhou. Meu Deus, estamos do lado de um milionário. O senhor já ganhou. Conta só pra mim aqui quanto foi. Em 2014, o concurso 3426, eu acertei as duas esquinas de Goiânia. Quem tiver dúvida, é só pegar aí e olhar. Deu 507 mil reais. 507 mil o senhor já ganhou? Branquinho, nós estamos aqui na frente de um ganhador. É por isso que o senhor não deixa de ganhar. É, obviamente, quem tem que ganhar é quem joga, né? Se você ficar só olhando e não jogar, jamais você ganhará. O que tem de gente em casa, assistindo agora, disse, nossa, se eu ganhasse esse prêmio, mas não joga? Com certeza. Quer ganhar? Vem na lotérica, registra seu joguinho. Uma simples cartela de 3 reais, você pode ser um super milionário de 200 milhões. No dia que o senhor ganhou, o senhor jogou quando? Eu joguei duas cartelas, e no mesmo jogo, dois jogos iguais. Se o senhor ganhasse um prêmio como esse, o senhor disse, inclusive, tem experiência. Você falou que esse aqui vai dar quantos jogadores em média? Acredito que vai dar de 5 a 8, ou de 20 para trás, né? 20 ganhadores? Sim. Sim. Se o senhor ganhasse esse prêmio, o senhor faria o quê com 200 milhões? Sozinho? Sozinho. Ah, pagava minhas contas todas, cara. O senhor deve 200 milhões? Não, o resto se quiser que espera. Será que é o nome do senhor? Raimundo, baiano. Obrigado, seu Raimundo. Aqui, o senhor também já jogou? Eu estou jogando aqui, eu joguei aqui um mundo aqui. Pai, mas isso aqui é tudo jogo do senhor? Quer que eu mostre mais? Não, mas deixa eu contar para o senhor, o senhor já ganhou alguma coisa? Eu já ganhei mais de 30 vezes os 14 pontos da média. Você já ganhou mais de 30 vezes? Uma coisa eu tenho certeza, Fred, só ganha quem joga. Quem não joga vai se lixar para lá. Branquinho, muitas pessoas, obrigado. Como é que é a mão do senhor? Moacir. Seu Moacir, que é gaúcho também, né, seu Moacir? É, eu sou gaúcho. Obrigado, seu Moacir. Mas eu vou ter sorte aqui em Goiânia, em tudo que é lugar eu tenho sorte. Está certo, está vendo? A gente está dando só com o ganhador hoje. E, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui hoje, ó, o prêmio estimado, o Branquinho, de 200 milhões, o prêmio não acumula. Por isso, o pessoal está muito ansioso, porque como não acumula, as pessoas estão correndo nas casas lotéricas, porque a maioria das pessoas que joga, acaba sempre apostando na Mega Sena. Grande parte não joga em outros concursos. Nesse aqui da Mega Sena da Independência, é um dos maiores da história, 200 milhões. Então, as casas lotéricas estão movimentadas, o Luiz trouxe a informação agora há pouco, e todo mundo aí, naquela fezinha, para ver se consegue levar para casa aí, participando de bolão ou, então, aposta única. Nós encontramos aqui um senhor que já ganhou meio milhão, ó, exclusivo, meio milhão de reais ele já ganhou, inclusive nessa casa lotérica. E aí, hoje, é o dia, de repente, da mudança para quem quer jogar. Você está jogando também, minha filha? Vai só pagar a conta. Vou só pagar a conta. Meu Deus, não vai fazer uma fezinha, não? Uai, vamos ver. Aposta, menina. Você só está jogando. Vamos ver se de repente você ganha hoje. O que você faria com 200 milhões? Ah, eu quitaria meu apartamento. O apartamento, cara, é esse, menina, que você comprou? Não, assim, quando eu comprei era 150 mil, né? Aí eu quero quitar. E o resto do dinheiro? Vamos, vamos. Trocaria de carro. Trocaria de carro. Ia ajudar parente? Nada, né? Não, primeiro eu ia pagar minhas coisas e depois eu ia fazer uma viagem com minha família. Quando voltar, decide, né? Sim. Obrigado. Como é que é seu nome? Solange. Solange, uma dica para você. Você vem pagar a conta. Faz uma fezinha que vai aqui, né? Bate aí. Esquece de mim não, irmã. Ganhou? Me procura. Não, com certeza. Obrigado, Branquinho. Eu vou fazer o seguinte. Eu já fiz a minha fezinha, como eu te mostrei, e vou provar. Vocês estão achando que é brincadeira, mas não é não. Olha aqui, ó. Já fiz a minha fezinha, eu e toda a equipe. Não mostra o número não, mas é só de costas para ninguém não copiar. Ó, já fiz a minha fezinha. E agora, sabe o que é que eu vou fazer, Branquinho? Daqui a pouco eu vou trazer outros links, mas eu já vou, inclusive, olhar um carro de luxo, porque eu tenho o sonho de comprar uma Ferrari. Vai que eu ganhe, eu vou comprar uma. O senhor já ganhou alguma vez na Mega Sena, meu filho? Não, ainda não. Mas, com certeza, hoje vai ser o meu grande dia. E na segunda-feira, você deve estar entrevistando um novo milionário, e sou eu, de Coelho. Você vai dar entrevista? Com certeza, para você. O que o senhor faz com esse dinheirão todo, 200 milhões? Ó, Fred, primeiro vamos fazer uma festa, você é nosso convidado, e depois a gente pensa, né? Está gastando o dinheiro, nem ganhou, já é o brasileiro, né? É isso aí, boa sorte. Obrigado. Ô, Luiz, deixa eu falar com o Luiz aqui. Luiz, até 5 horas da tarde, quem quiser, pode procurar, por exemplo, aqui onde nós estamos, que aí o pessoal vai encontrar essa oportunidade. Só joga, aliás, só ganha quem? Só ganha quem joga. E o sorteio vai ser às 8, só que a gente aposta até às 7 hoje, viu? 3 reais o jogo, sim. 3 reais a aposta, simples. Pode ser mudança de vida, hein? Isso aí, 200 milhões, né? Branquinho, eu já vou lá na 85, caçar um carro para mim. Mostra aí. Tchau, Branquinho. Boa, boa, boa. Fred Silveira está lá na Lotérica com a galera hoje, 8 horas da noite, tem o sorteio da Loto Fácil da Independência. Prêmio que não acumula deve passar dos 200 milhões, deve passar bastante dos 200 milhões essa premiação. Só pode jogar até 5 da tarde. Daqui a pouquinho a gente volta com o Fred Silveira.